Oi, gente! Eu sou a Brenda, e hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo desse porta-celular aqui. É uma peça bem prática, pra aquela saídinha rápida, que a gente não quer levar bolsa. Então, assim, é venda certa também, sabe? Porta-celular é uma peça que eu nunca paro nenhum pronto aqui em casa. Eu sempre acabo vendendo. Agora tem dia das mães também, então, pra quem vai participar de feira e bazar, é uma ótima aposta, hein? E ele é assim, ó. Ele tem um bolsinho aqui com botão, que é o espacinho pra colocar o celular. Esse modelinho que eu fiz aqui, ele cabe um celular de até 5 polegadas, mas se o seu for maior, você pode aumentar ele aqui do ladinho, tá? E aqui tem um bolsinho com zíper, que daí dá pra guardar dinheiro, cartão, ou até um forinho de ouvido, alguma coisa assim. Então, é uma peça bem legal. E os tecidinhos que eu tô usando hoje são da nossa parceira Estilotex. E se você ainda não sabe onde encontrar os produtos da Estilotex, aqui na descrição do meu vídeo, tem o link do site deles e de todas as redes sociais, pra você poder entrar em contato com eles e descobrir os pontos de venda. Vamos ao passo a passo? Bom, meninas, pra fazer essa peça, a gente vai precisar, pra parte do corpo, a medida é 18,5 por 24,5, tá? Você vai cortar uma vez o tecido exterior, uma vez na manta da sua preferência, aqui eu tô usando uma R2, e uma vez no forro. Pro bolsinho da frente, que tem um zíper, a medida é 17 por 20, tá? E daí a gente vai, a gente pode passar ele dobradinho assim, na medida do 17, tá? A gente vai precisar, pros acabamentos também, uma tirinha de 3 cm por 20, que vai ser o acabamento do zíper. Tá? Aqui eu também já passei ela dobradinha, pra ficar mais fácil na hora que a gente for costurar. E aqui, a minha alcinha, ela tem 30 cm por 5. E aqui, eu dobrei a alça como se fosse um viés, tá? Então, você dobra o meio e depois encontra as duas pontinhas no meio de novo. E você também vai precisar de mais ou menos uns 25 cm de zíper. Bom, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer, vai ser passar duas costurinhas aqui na alça, pra já deixar ela pronta. Então, você passa uma costura pra fechar e outra aqui só pra pês-pontar, tá? E daí, você separa a alcinha. E pegar esse bolsinho aqui, que vai ser o com zíper. Você vai fazer o seguinte, coloca aqui o direito do zíper sobre o direito do tecido em uma das pontas. Daí, aqui, se quiser, dá pra passar uma costurinha de segurança. E aqui, ó, como eu falei já pra passar ele dobrado ao meio, a gente encontra ele lá em cima de novo, tá? E daí, vai passar uma costurinha reta aqui. E daí, depois, a gente desvira isso daqui e a gente vai ter o nosso bolsinho pronto. Ó, gente, aqui, já costurei o meu zíper, eu também desvirei e daí rebati aqui a costurinha, tá? Aqui, quando a gente for... depois que a gente costurar o zíper, ele vai formar tipo um tubo de tecido, tá? E você vai desvirar ele pelo meio desse tubo que formar. Daí, aqui, eu também acertei no ferro pra ficar bem direitinho na hora que a gente for costurar na parte principal da peça. Aí, agora, aqui em cima, ó, do zíper, a gente vai posicionar aquela nossa tirinha de 3x20. A parte que tá aberta dela, a gente coloca encostadinha lá no topo do zíper. E daí, agora, a gente vai passar uma costurinha aqui pra segurar essa faixinha no zíper. Já aproveita também, pega a parte do corpo, dobra ela no meio e faz um piquezinho aqui, ó, nas duas pontinhas, tá? Você vai dobrar ela no meio assim. Que daí, a gente já vai ter a marcação pra posicionar o nosso bolso depois. Aqui, eu já costurei a partezinha, tá? É, aquele acabamentinho. E daí, dobrei ele pra cima também. E daí, passei o ferro quente aqui pra ele ficar no lugar. Beleza? Aí, agora, ó, onde eu fiz os dois piquezinhos aqui, eu vou colocar o meu bolso. Vou alinhar ele aqui. E agora, a gente vai passar uma costura aqui embaixo, e daí, outra costura aqui em cima pra fechar esse bolso, tá? Eu vou passar uma costura bem aqui na beirada, pela parte de cima, e vou passar outra próximo do zíper. Então, vai ser duas costurinhas nessa faixinha aqui de cima. Daí, a nossa alça, depois que a gente costurar aqui, a gente vai colocar o cursor, posicionar ele aqui no meio da peça, e a gente vai dobrar a alcinha e colocar ela bem alinhadinha com o zíper. Aqui, de um dos lados, tá bom? E prontinho, ó. Aqui, costurei o meu bolso, já tá bem presinho. Coloquei o meu cursor também aqui no meio. Se você não tem acesso ao zíper de metro, ou você só não tem e quer usar o pronto, também dá pra usar. Você pode tirar o cursor dele, corta a parte que tem o cursor, e depois você coloca de novo como se fosse o de metro. Dá pra trabalhar tranquilamente com ele assim, tá bom? E aqui também, costurei a minha alcinha. Aqui, quando a gente costura o bolso, ele sobra um pouquinho de tecido, porque a medida que eu passei é um pouquinho maior mesmo, tá bom? Mas aí, você acerta aqui as laterais antes de colocar o forro. Aí, agora, a gente vai pegar o nosso forrinho, sobrepor aqui a nossa peça, e a gente vai passar uma costurinha. Você vai passar uma costura aqui em cima, e aqui embaixo, pra segurar o forro. Eu vou fazer isso e já volto com vocês. Prontinho. Agora, com o forrinho costurado, a gente vai fazer o seguinte, ó. Dobra aqui, junta metade do forro com outra metade do forro, e metade da parte exterior com a outra metade, tá? E a gente vai alinhar pelas costuras aqui, ó, da divisão dos dois tecidos. Você encontra bem certinho ali onde tá a divisão, e prende. Do outro ladinho aqui, a mesma coisa. Pronto. Aí, agora, a gente vai fechar. E é bem facinho. É só passar uma costura aqui, e aqui, pra fechar. A única diferença é que, em um dos lados, a gente precisa deixar uma aberturinha pra desvirar. Você pode pegar e começar a costurar daqui, fechar toda a parte exterior, e finalizar a costura aqui. Porque daí, essa pontinha aqui, é bem facinho de jogar pra dentro, e a gente fechar depois. Aqui, eu já fechei as laterais, e deixei a aberturinha aqui, ó, como eu tinha falado pra vocês. Agora, é só a gente desvirar. Ó, gente. Aí, aqui, a gente dobra pra dentro essa pontinha, e eu vou fechar com uma costurinha na máquina mesmo. Vou passar uma costurinha aqui, e já fecho o meu forrinho. Aí, em seguida, a gente tem que jogar esse forro pra dentro, e eu vou passar um pês-ponto a toda a volta aqui da minha peça. E pra fazer isso, como ela é uma pecinha pequena, a minha sugestão é que você faça o seguinte. A gente joga ela pro lado avesso, e daí, na máquina, a gente vai colocar assim. A gente ajeita bem aqui, pra ficar bem certinha, né, a barrinha aqui de cima, pra não embolar o forro. E daí, a gente vai ajeitando ela na máquina, assim, ó. Você vai passando a costura por dentro desse arco aqui. Porque eu acho que até nas máquinas que tem aquele braço removível, a minha tem, mas eu acho que não cabe, tá? Então, é mais fácil passar assim por dentro. Eu vou fazer isso, e também vou colocar o botãozinho. Depois que eu passar o pês-ponto, eu vou centralizar aqui, e vou colocar um botãozinho daquele de plástico. Eu vou fazer tudo isso, e já mostro a peça finalizada pra vocês. Bom, meninas, e assim ficou a nossa peça finalizada. Fica super fofo, e é uma peça que, com certeza, vai ser sucesso aí no ateliê de vocês. Esses modelinhos de porta celular sempre vendem rápido. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou, não esquece de deixar aqui o seu like, e também de se inscrever no canal, e lembrar de ativar o sininho. Porque aí, sempre que a gente postar vídeo, você já recebe a notificação em primeira mão. Tchau, e até a próxima! Tchau, tchau!